oi pessoal bem-vindos ao canal oi pessoal bem-vindos ao canal, tudo bem? voltamos de viagem faz tempo olha o Kleber me entregando eu esqueci de abrir o vlog hoje eu tenho que postar e eu coloquei a mesma blusa para disfarçar coloquei a mesma blusa para fingir que cheguei de viagem cheguei há muito tempo mais uma coisa estamos fazendo certo estamos no mercado e o Kleber insiste em pegar o carrinho pequeno chega no mercado a gente tem que trocar só para saber 23 de maio carnalha estamos aqui no final de abril começando o resumo o resumo no final de abril voltamos de turnê vai ser um mês ainda com programações vou pegar final de abril e maio para mostrar para vocês como vai ser esse nosso intervalo entre as turnês porque voltamos agora do Rio Grande do Sul e daqui dois meses mais ou menos a gente vai para o Tocantins e Pará e talvez outros estados então acompanhem com a gente como vão ser esses dias essas semanas e esses meses aqui em casa a gente vai comprar coisas saudáveis algumas não muito saudáveis muita coisa gostosa porque depois de 40 dias eu vou comprar coisas saudáveis só que a gente está na área do refrigerante eu não tenho nem como me defender e vocês estavam achando que a gente ia descansar nada que descanse por aqui a gente é mais estrada e graças a Deus mais igreja o sábado já está marcado há um tempo inclusive a gente voltou rapidinho da turnê inclusive se você não assistiu vou deixar a playlist toda aqui e o vídeo da última semana aqui também do Rio Grande do Rio Grande do Sul estamos bem cedinho 5 horas fazia tempo né em turnê a gente não pode dancer assim o pessoal já está passando o som eu já passei o meu som fizemos a primeira igreja já agora estamos a caminho falta quanto para a segunda? um minutos minutos ou quilômetros? uns quilômetros uns quilômetros para a próxima igreja agora eu vou cantar depois do batismo então eu estou um pouquinho mais tranquila porque assim né não tem tanta pressa vai ter todo o culto eu vou cantar depois você não falou o nome da igreja não é porque eu vou colocar lá eu vou colocar lá estou segurando a audiência tá certo vai anteceder a segunda vida de Jesus que é Daniel fala que é uma crise como nunca antes eu fico temeroso eu conheço um pouquinho de história e eu sei de umas crises que o povo de Deus já passou aí para que o seu nome seja escrito naquele livro da vida de lá nunca saia eu te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo pode aplaudir se quiser gente vocês viram como a igreja é bonitinha? todo mundo tem uma poltrona para sentar e bem aconchegante teve batismo a moça estava tão emocionada foi muito bonito e agora a gente está indo com o pastor João que é um pastor que a gente já encontrou algumas vezes em evangelismo com o Cedral e várias pessoas da igreja a gente está indo para a casa de alguém para almoçar eu vou tentar mostrar a mesa ali não sei como é que vai ser é um mistério o cardápio mas estou animada para comer porque comi seis e meia da manhã e o Kleber que só jantou e o Kleber pode fazer jejum intermitente de dezoito horas porque o bichinho fica horas sem comer e eu já estou com os nervos à flor da pele bom dia meu povo começou a época em que as pessoas me julgam por estar exagerando com esse capuz mas como vocês sabem eu saio de casa muito certinho para ir agora e está começando a esfriar sabe quando eu vou às vezes está dezesseis, dezessete não está muito frio para isso aqui tudo mas tem o orvalinho da manhã tem a friagem eu gosto de proteger a cabeça a orelha pescoço se fica frio eu tenho uma máscara aqui no bolso para proteger também o nariz e tal e temos um alarme disparado aqui tá gente então só que agora eu entro aqui no ambiente fica bem quentinho eu prefiro errar no exagero sabe então mesmo com as pessoas me olhando assim nossa que exagerar eu não vou parar de me proteger principalmente porque hoje é sexta-feira a semana toda eu fiz muito kit de ensaio para colocar em ordem os vídeos de ensaio para colocar em dia os pedidos está chegando o dia das mães o pessoal fica desesperado atrás de música então tem para a semana que vem também algumas músicas tudo para segunda terça segunda eu não vou conseguir porque daqui a pouco vocês vão saber e amanhã eu vou cantar a minha regra para kit de ensaio é não fazer no dia que eu vou cantar isso não mas nem um dia antes assim quando é sábado principalmente na sexta eu já não faço porque o sábado é puxado e eu levanto muito cedo então eu preciso descansar além do corpo a voz né então eu já não faço hoje mas fiz ontem de quarteto cara quarteto masculino desgasta para mim cantar agudo não machuca tanto quanto cantar grave cantar muito grave machuca um pouco sabe então os baixos aí de quarteto tem muita paciência comigo então fiz muito kit de ensaio e vou cantar amanhã então eu me cuido bastante né agora que eu cheguei primeira coisa que eu faço é tomar um banho quentinho agora que está frio na minha rotina quando esfria um pouquinho volto pra casa tomo banho quentinho e me agasalho aí já limpei a casa ontem Glórias então a casa está limpa aí eu vou ver almoço aí vou começar a sentir fome aí vou tomar café da manhã e daí a gente se prepara vou escolher roupa para amanhã tenho que pegar endereço da igreja tem um monte de coisa ainda para fazer guarda-roupa que ela veio ontem acabaram gente as roupas da turnê gente levou mais uma semana levou uma semana exatamente lavando só roupa de turnê agora acabou ontem foi a primeira máquina que eu lavei que não era roupa de turnê são as roupas que a gente usou desde que a gente chegou aqui então olha demora para colocar a casa em ordem fomos no mercado duas vezes para comprar tudo que a gente precisava então agora uma semana depois que a gente chegou a casa está 100% em ordem já estamos aos poucos também voltando para a rotina de musicais estou animada de estar voltando aqui para casa tudo tem os bons momentos né as turnês são maravilhosas mas curtir a nossa casa trabalhar daqui também para recuperar gente a gente está 16 anos mais velho que quando a gente começou a gente precisa desse tempo recuperando aqui em casa trabalhando mas dormindo sempre no mesmo lugar com os hábitos de casa e perto de pessoas que a gente ama família e tal também é muito bom então vou tomar meu banho depois começar essa sexta-feira porque amanhã o galo canta cedinho boa sábado meu povo chegamos aqui em botucatu nessa cidade querida dessas igrejas ótimas que nos receberam há bastante tempo atrás aqui na central eu vim em 2016 e na igreja do bairro da vila acho que é vila dos labradores é vila dos labradores eu vim em 2017 e depois não viemos mais a gente tem uma saudade de ver o Cléber brigando um culto normal dele sabe porque a viagem inteira a turnê toda e se você não assistiu aos cultos da turnê eu vou deixar o o card aqui para você assistir todos os sábados teve alguma coisa diferente sabe ou tinha outro pregador que não dava para trocar ou tinha um tema específico ou era a semana santa ou era a pós semana santa nós tivemos duas semanas santa então faz muito tempo que eu não vejo e hoje vou contar a saudade das histórias o que ele conta vou ter saudade de saber tudo certinho como é que vai funcionar das músicas que eu sempre canto estou muito feliz de estar aqui bom dia gente o domingo começando deixa eu ficar aqui com um pouquinho no sol porque agora é cedinho faz um friozinho né depois acaba esquentando mas de manhãzinha assim e eu acordo cedo mesmo faz um friozinho o culto ontem foi tão gostoso o Botucatu é uma cidade que sempre recebeu a gente muito bem e como eu falei ontem fazia muito tempo que a gente não ia o culto foi muito gostoso almoçamos ali com a Helen com o marido com a família toda e foi um sábado maravilhoso e olha o que eu ganhei da igreja olha que coisa mais linda olha vamos ver né gente quanto tempo dura sou tão frustrada com flor porque fica tão bonito e eu quero que dure bastante mas nunca dura né vou colocar lá no meu escritório na minha mesa de trabalho pra eu olhar sempre toda hora lembrar de colocar a aguinha tentar cuidar do jeito certo pra durar bastante então hoje dia 30 de abril é quando estamos oficialmente comemorando o aniversário da minha sobra que foi no dia 1º no dia que Cleber e eu fomos na pizzaria lá e estávamos ali na região de Porto Alegre no primeiro dia da Semana Santa no dia do Impacto da Esperança fomos lá em Seio na prática lembra? vou colocar o vídeo aqui pra vocês era o nosso aniversário de casamento e também o aniversário da minha sobra mas como a gente estava viajando ela decidiu fazer uma comemoração agora no dia 30 mesmo porque quando a gente já voltou de viagem iria estar com o domingo livre pra estar aqui com eles então finalmente chegou essa data nós estamos aqui num lugarzinho gostoso com várias mesinhas tem várias pessoas da igreja e é né gente churrasco né a família do Cleber amo churrasco então tem arroz vinagrete farofa maileze pão e tem também uma das coisas principais uma das coisas principais não a principal né aqui ó olha que eu sei o churrasqueiro e a estrela do dia o churrasco é ué oi tudo calórico gente eu abri isso aqui achei que fosse semente de linhaça semente de chia era granulado aí eu pensei porque que vai ter semente de linhaça em um aniversário né e daí gente hoje primeiro de maio feriado segundona não estamos descansando viemos aqui pra ortolândia Cleber foi lá na casa do meu pai pra resolver algumas coisas do trabalho e eu vim pra casa da Júlia pra fazer um negócio muito legal que vai acontecer daqui a alguns minutos pra vocês mais pro fim do vídeo mas não pula não pula que é importante vocês saberem que eu vou dar detalhes tô vindo aqui pra nós fazermos os arranjos necessários e não vem aqui faz tempo acho que tinha vindo no Natal faz tempo que eu não vejo a Tieny e o vô então vou passar aqui umas duas horinhas com eles tô com o celular filmando e tá aqui o número do bloco e eu não sei qual é então vou desligar senão eu vou me perder então gente hoje fomos cantar depois de bastante tempo com a água alguns dá sorrisse quem tá jantando tá feliz que tá jantando hoje fomos cantar com o pastor Cedral na igreja do Veleiros que é um igreja aqui em São Paulo que eu vi em outubro de 2021 e a gente passou um sábado super especial com eles aqui quer dizer lá e agora depois aí de um ano e meio voltamos pra uma noite muito gostosa Tua fé Tua fé Tua fé Tua fé Tua fé Vem 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 pra Jesus Vem 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 pra Jesus Amor Eu queria ter filmado lá na igreja mas chegamos a um contrapelo com chave de igreja chegamos cedo a minha preocupação era chegar a tempo né chegamos bem cedo os primeiros da igreja e a igreja fechada porque tava bem cedo só que o pessoal foi chegando e ninguém com chave então assim chave sumiu um baita de um contrapelo e daí a igreja abriu na hora de começar e daí já começou com louvor então eu já correria né e daí eu não consegui mostrar nada lá mas foi muito bonito né e agora voltamos aqui na dona Beola que também tem um bom tempo que a gente não vê e vamos pedir o Cleber e hoje a gente sempre pede aquela mesma coisa a gente divide esse pratão salada, frango e batata hoje a gente como é cruel acordar 4 e meia misericórdia não tem como acostumar com isso na verdade eu vou até refazer minha frase quando você acorda de uma forma não natural porque muitas vezes eu acordo 15 para 5, 5 horas sozinha quando o despertador te acorda no meio do sono pesado ai é muito cruel e daí eu vou sentir sono depois de algumas horas tipo agora né agora a gente vai tentar dar uma cochiladinha agora são duas e meia e eu tenho musical 4 e meia acaba aqui, a gente está em São Paulo né, aqui perto do Interlagos e tal e daí a gente volta para casa para jantar só lá então essa dormidinha de agora ajuda tanto no musical né, o tamanho exposta e ajuda a gente no retorno a gente está aqui na igreja do São João Clímaco que é uma igreja que eu vi em 2016 faz muito tempo e um pessoal muito querido que recebeu a gente muito linda outra vez e agora a gente voltou esteja sofrendo mesmo que não pareça assim mas ele conhece o meu coração bom dia gente essa semana vai ser bem puxada isso é bem curta na verdade porque na quinta-feira Cléber e eu vamos viajar quinta, sexta, sábado, domingo volta no domingo à noite e daí na na quarta eu ainda vou cantar em São Paulo então para fazer o que eu tenho que fazer assim nos trabalhos tem que ser hoje e amanhã hoje foi o meu último treino com 37 anos amanhã é meu aniversário eu quero ver se vai ter diferença não vou querer não vai ter diferença nenhuma mas eu tô feliz ai fui tirar a luz aqui agora já esquenta pirascava né gente que é quente interior de São Paulo quente eu tô feliz que eu tô conseguindo manter o ritmo manter o pique manter a memória não é né mas é a frequência sabe para me exercitar para cuidar da saúde eu vou fazer 38 anos mas gente eu tenho uma informação amanhã eu conto uma informação que me deixou chocada que eu nunca tinha parado para pensar e nessa informação eu perdi um ano de vida e todos vocês vão perder também aguarda bom dia gente encerrei o meu primeiro treino com 38 anos o que que mudou? nada na minha cabeça não mudou nada por que? primeira coisa eu gosto muito de fazer exercício na academia gente você não me bota no sol não me joga uma bola não gosto gosto de academia e hoje eu me dei o luxo de fazer o meu treino preferido então sem diferença nenhuma fiz feliz tá meio friozinho então a academia não tá lotada tô esperando o Kleber por que? Kleber gentil do jeito que é e eu não sei se vocês já leram alguma vez um livro que chama as 5 linguagens do amor que é o Kleber já no carro com o bonitinho Kleber como eu tava dizendo uma das linguagens do amor é dar presentes uma das do Kleber e pra quem não leu dar presentes não significa que você ir numa loja comprar um presente ou você comprar um presente caro ou você tá sempre presenteando mas é você fazer coisas pra pessoa e a pessoa se sente bem com isso a pessoa que tá fazendo e Kleber não quer me dar trabalho hoje ele quer que eu tenha um dia leve só que no ano passado a gente o meu aniversário foi tão gostoso tão gostoso que esse ano eu vou fazer um copia e cola exatamente os mesmos ou seja se quiser parar de assistir esse vídeo vai no ano passado vou deixar o card aqui vai lá e para de assistir esse não vai não e daí estamos ainda na saga do Kleber me agradar saímos de casa voltamos do café da manhã e fomos voltamos pra casa e daí eu trabalhei um pouco porque precisa também né trabalhamos um pouco estamos nos preparando porque nos próximos dias vão ser bem comidos e daí a gente saiu pra almoçar fomos almoçar no shopping no restaurante que eu gosto bastante o bom é que é aquela coisa né de turnê a gente não tem cerimônia cada um come onde quer né e depois disso a gente voltou pra casa trabalhei mais fiz mala não sei o que e agora viemos jantar no mesmo lugar do ano passado falei pra vocês que é copia e cola né aí o que que eu ia falar pra vocês eu tô completando hoje né tô fazendo 38 anos mas na verdade eu estou com 38 anos completos eu tô começando o ano 39 então aquela história toda de que os nossos pais juntam sempre nos nossos aniversários os pais os tios os avós falaram ai há 38 anos né se minha avó tivesse viva ela ia me encontrar hoje e falar 38 anos sua mãe foi pro hospital não não há 39 você entendeu? não eu achava que tava completando 38 mas tô começando 39 porque quando a gente começa já devia começar com 1 devia começar com 0 porque daí a gente tem que pensar que é 1 completo mas já viveu aquele ano ou seja, sou um ano mais velho o que que isso significa? nada só vou ter que comprar mais anti-rugas mais tinta de cabelo tô mais perto de 40 do que eu pensava vocês não tinham pensado nisso também? eu também não fiquei chocada vocês não acreditam no que o Kleber fez olha quem que tá aqui gente dá oi todo mundo dá oi gente esse povo olha aqui Camilo saíram de casa o meu pai que tá bebendo todos uma viagem de uma hora se inscreve no canal da Alice veio meus irmãos adolescentes meu pai a Sandra a Júlia a Fernanda a Fernanda e veio a família quer dizer eu ia falar olha quem veio olá olha quem veio quem convenceu tantos caminhos a virem eles aqui eu já sabia que vinham porque eles me amam demais mas olha quem veio a Cidinha que é a irmã do Claudinho não é cara de um e a puça do outro? vai vai de São Pedro gente veio todo mundo veio todo mundo eu tô acreditando vai ser a única coisa que não vai ter nós somos clientes aqui do Claudinho's desse restaurante há muitos anos tipo muitos anos muitos anos inclusive tem um vídeo que eu coloquei aqui vou colocar aqui pra vocês quando os restaurantes reabriram do convite aqui foi um dos primeiros lugares que a gente veio comer e a gente tava morrendo de saudade aqui e como a gente é igreja que há muito tempo eles conhecem a gente também já reconhecem que a gente é cliente fiel e daí a gente comentou aqui que é pro aniversário eles viram toda uma alimentação então olha o que o restaurante vai me dar gente olha olha parabéns 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 muito acreditável muito acreditável muito acreditável muito acreditável e aí meu povo boa tarde como vocês estão nessa quarta-feira eu tô com um dia muito corrido vou ter que sair mais tarde mais tarde daqui a pouco na verdade Mas queria mostrar pra vocês O que eu ganhei no meu aniversário Porque não estava esperando Que o pessoal levasse presentes Mas levaram e tinha bastante gente Então vou mostrar pra vocês Não sou de mostrar presentes Porque não importa muito Mas eu gostei tanto, gostei de todos Achei tão, tão atencioso Porque todo mundo me conhece muito bem Então deu coisas que eu realmente gosto E vou usar muito Então dentro dessa sacolinha da Shein Veio Essa blusinha Que a Júlia e a Fernanda me deram Inclusive eu já usei, gostei tanto que já usei Eu vou colocar aqui uma foto Comigo usando Uma dessa e uma outra cor De uva linda, linda Amei Aí A Cidinha Irmã do meu sogro Me deu Natura, gente, comigo não tem erro Da Natura Boticário É Creminhos, olha Creme pro corpo Isso aqui é o que? Sabonete e creme Pra colocar Deixar assim na bolsa, né? Pra mão Jennifer Me deu sabonete De pêssego Do que? Do Boticário Esse povo me conhece mesmo, né? E senhora, minha sogra Dona Eliane Me deu Boticário também Creme Ó, gente Creme de ameixa Já usei esse aqui Maravilhoso E Isso aqui veio do meu pai Da Sandra e das crianças Olha, gente Depois O pessoal fala Que não pode trabalhar assim Que tem que trabalhar no escritório Com roupa de trabalho Não sei o que Isso aqui É um convite Irresistível Pra Trabalhar aqui E comer alguma coisa aqui Na cama Ou aqui no sofá Mas vou usar muito Olha Queria mostrar um detalhe Da minha roupa Que na verdade É o meu sapato, né? Que eu já Comecei a usar Na mesma hora Nem Vou levar pro final de semana Nessa viagem Que a gente vai fazer E já Usei hoje E é muito confortável O Clebão me conhece mesmo Tô aqui pensando Que Voltamos agora da igreja E eu tava Editando o vídeo Esse vídeo E tava pensando Que Apesar de eu ter planejado Fazer um vídeo Com o final de abril E todo maio Vai ficar muito grande Porque maio Tá sendo E vai ser um mês Legal Ainda tem bastante coisa Que eu quero mostrar pra vocês Então Eu vou acabar A primeira parte do vídeo aqui E agora A partir Do dia 10 Que vai ter Muitas coisas Pela frente E vai ser A segunda parte Do Do mês de maio Foi do dia 20 Ao dia 10 Olha Aconteceu muita coisa Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se você não gostou Deixa o seu like também Pra apoiar o nosso trabalho Se inscreve no canal Se você não é inscrito Eu quero que você me conte Se você já tinha parado Pra pensar que na verdade A gente está começando Um ano a mais E não completando o ano Que a gente sempre fala que tem Me conta aqui nos comentários E a gente se vê Na segunda parte Do vídeo de maio Tchau 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 Tchau